Seja bem-vinda, espera. Eu vou ficar bem... Olha lá, ela. Nossa, deixa, vai chanar um pouco. A Esther, isso tudo é pra Esther. A Esther não quer você chorando. Olha aí, gente. Calma, calma, calma. Calma, fica calma. Toma aguinha. Calma, pega aqui, ó. É, gente, ó, Esther. Não passa aqui, toma aguinha. Toma aguinha. Vai voar. Vai voar. Vai voar. Vai voar. Vai voar. Ai, beijo. Ai, Sara. Toma aguinha. Toma, meu amor. Toma aguinha. Ó, deixa eu falar uma coisa. O Fábio eu sabia, viu? Eu tô até pra ele. Ele não te falou? Jura? Não, não sei mais. Não, não sei mais. Não, não sei mais. Cada um não falou nada. É, mas tava fechando. Ah, tava fechando. Aí eu fui aí se colocar a minha casa. Não, foi aí. Eu falei, eu falei, eu falei. Eu falei, eu falei, eu falei. Eu tô... Vamos pegar o ônibus juntos. Ela falou assim, não, tô indo mais cedo. Eu tenho que pagar a hora. É só... Não, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Eles estão na relação. Quem disse que não ia fechar? Quem disse que não ia fechar? É simplesinho, mas olha nós. Na verdade, não é de coração. É Coca-Cola. É. Não é de coração, é disso conhecedora. Não, é de coração. É. É assim que foi ela. Você fez aqui no seu marido e seus filhos. Você vai ter que ir no enxerador maior que a sua filha. Quem foi o... Ó, a gente já colocou, ele falou, precisa. Foi ela, gente. Foi a filha com o padre. Foi a filha com o padre. O padre foi ela, viu? Também. Acho que tem aqui. Eu vou todo mundo chorando. A demoradora foi levantar, gente. Mas, você vai fazer uma reseta, assim. Eu sabia que ela ia chorar, mas não. Sim, eu queria fazer assim. Ela abriu uma porta aí. Ela abriu uma porta aí. Ela abriu uma porta aí. Ela abriu uma porta e não viu. Ela só viu a porta e não viu. Ela só viu a porta. É o cara. Eu estava de um hormônio. Ela já estava de uma manteiga derretida. Ela chora. Não é porque é normal, eu achei que... Tem a gente com ele, tá? Com muita saúde! Com muita saúde, viu? Olha, tá difícil! Ficou perfeito! É que gostamos muito! Espera aí, gente! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tira chorando! Vem! Vem! Antes de vocês!